Música Sou o capajé, sou o mesmo apeste que todo mundo já não quer olhar Mas a mulata que me maltrata do vagabundo chega até zombar É que a caboca que tem na boca cheirou de jão, cheiro tão bom É mais valente, é muito mais que a gente, porque só fere no meu coração Não há valente nem valentão quando a gente tem coração Porque a trigueira cheirosa ou não, passa rasteira, joga no chão Não há valente nem valentão quando a gente tem coração Porque a trigueira cheirosa ou não, passa rasteira, joga no chão Não há valente nem valentão quando a gente tem coração Porque a trigueira cheirosa ou não, passa rasteira, joga no chão Não há valente nem valentão quando a gente tem coração Porque a trigueira cheirosa ou não, passa rasteira, joga no chão Eu sou o cabajé, sou a mesma festa que todo mundo já não quer olhar Mas a mulata que me maltrata do vagabundo chega até zombar É que a caboca que tem na boca cheirou de jão, cheiro tão bom É mais valente, é muito mais que a gente, porque só fere no meu coração E aí A CIDADE NO BRASIL